Oi amores, ei pessoal, mais um novo videozinho aqui no canal cujo nome é o meu, é brincando É brincando Amores, o videozinho de hoje vai ser fazendo o meu cafezinho da manhã bem esplêndido, né? Vamos de volta a minha rotininha, né? Como vocês sabem, minha mãe e meu filho passou assim um meizinho aqui em casa, digamos assim E acho que foi um pouco mais de um mês, né? E tipo, quando a gente recebe visitas, a rotina da gente muda completamente, velho Mas vocês sabem, né amores, que eu amo demais ter a presença e a visita, né? Da minha mãe e do meu filho aqui Até porque, né? Ele só vem, sei lá, duas, três vezes no ano, entendeu? Mas graças a Deus, quando vem é pra passar um monte de dia Mas também eu amo demais, assim, né? Ter a minha solitude, ficar sozinha em casa, ter a minha rotina, assim Gente, eu sou taurino, eu gosto da minha rotina, assim, de fazer as mesmas coisas todos os dias, né? Não, gente, eu acho que meu ascendente leão, minha lua em escorpião, Vênus e Mercúrio em Ares Me faz ser uma pessoa totalmente agitada e bem diferente do que um taurino deve ser Porque eu gosto muito de viver aventuras, viver coisas novas, fazer coisas novas Principalmente agora, esse períodozinho, entendeu? Tô, assim, minha cabeça tá muito acelerada, querendo fazer muitas coisas diferentes Então, eu acho que meu ascendente e as outras coisas do meu mapa me fazem ser uma pessoa totalmente diferente Mas, enfim, né, amor? O meu cafezinho da manhã vai ser a mesma coisa, digamos assim, da minha janta de ontem, né? Minha janta de ontem foi uma tapioquinha, porque eu voltei outra pra academia, né? Aí a janta foi uma tapioquinha com patina de ovos e um copão de leite, né? Talvez eu tire o leite, né? E faça um cafezinho Porque daqui a pouco eu vou pra academia, né? Então, leite não é isso, bueno, pra ir treinar Então, é isso aí Vamos de começar o dia bem proteico, mores Ó, gente, Beli É menininho de pain Tão linda com essas orelhas curtinhas, meu Deus do céu Tá tão cheirosinha, neném Tá muito linda a princesinha de pain Sim, mores Desde a época que foi colocado o meu portão, né? Ele ficou com muito problema Tipo, pra fechar, sempre tinha um jeitinho, entendeu? Eu tinha que levantar um pouquinho do portão pra poder trancar ele As rodanas também estavam voando, estavam todos todos, entendeu? Ah, enfim, quando foi agora Foi que eu chamei o irmão de Ivan, né? Pra poder consertar Aí pronto, ele consultou Aí, gente, eu pedi amanhã pra conversar com ele Sobre esse probleminha aqui da minha torneira, sabe? Pra colocar uma torneira aqui fora Ou seja, quebrar aqui, né? Fazer a encarnação Pra aqui pra fora Pra poder ficar tirando lá, né? Pra não ter... Sempre tirar todas as sombras aqui E botar aqui em cima da pia Pra depois, enfim Aquele suado que você já conhece aqui Aí ele falou, né? Pra eu esperar um pouco Que ele vai tentar consertar lá Lá em Teosmar, entendeu? Aí, se der certo lá Ele vem fazer aqui, entendeu? Tipo, pra não precisar esse quebra-quebra Enfim, vamos de aguardar Vamos de fazer aqui os ovinhos cozidos Pra mim, dois ovos já são o suficiente, tá, gente? Vou colocar aqui nessa bocuna grande Pra ser o mais rápido possível E é isto Enquanto os ovos vão cozinhando Eu vou lavar essa loucinha aqui Vou guardar essa loucinha aqui, inclusive Porque digamos que é o tempinho desses ovos de cozinhar Mas eu sempre deixo uns 20 minutinhos Os bichificadores igual pedra Pois muito que bem, gente Terminei aqui, né? De lavar a louça Já enxuguei, guardei Os ovinhos Com certeza já estão boendo, né? E é isso aí Deixar esfriar um pouquinho aí Enquanto isso Vamos de fazer a tapioca Tapioca é rapidinha Mas pelo menos o ovo vai dar uma esfriadinha Isso aqui, mãe, ó E ainda é o seu angu que a senhora fez Caiu aqui Eu ainda não consegui tirar Já limpei o fogão duas vezes E nada desse negócio aí Pois é, vamos ligar aqui o fogo Deixar, né? A frigideira esquentar É assim, gente Que eu vejo esse A frigideira já tá quentando Queimando a pontinha dos dedos E é isso Além da de ferro nos tantes Ela é esquenta Isso aqui é uma gominha tradicional Gominha Basteira É tudo Prontinho Ontem a bicha ficou toda esbagaçadinha Vamos ver se hoje ela sai mais bonitinha Vocês estão vendo, né? Eu não coloco sal, gente Na goma Porque eu colocaria Se eu pegasse essa goma toda Eu botasse uma vasilha, entendeu? Eu ia botar o sal Mas eu não gosto de colocar o sal aqui por cima Mas aí eu coloco o sal no patezinho, sabe? Aí dá pra fingir Sim, tem que baixar o fogo Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada O que eu posso fazer? Vamos tentar virar É nesse momento que a lenda se despertaça Ai, meu Deus Inteirinha, meus amores E é isso aí, né, gente? Eu já desligo o fogo, né? Porque como a bicha é de ferro Ela demora a esfriar Então ela já vai tomando aí a tapioca Agora vamos de preparar O nosso patezinho esplêndido Descascar aqui os alvinhos E colocar aqui nessa latinha Pra gente botar os outros ingredientes E misturar Inclusive, antes de começar a fazer o pate Eu vou colocar aqui o cafezinho, né? Pra ir passando Porque o tempo que eu vou fazendo pate É o tempo que o cafezinho fica pronto É sobre economizar tempo Gente, pra uma xícara de café Eu coloco duas xícaras de... Duas xícaras de... Duas colherinhas de chá de café E duas colherinhas de chá de açúcar Pronto, agora vamos para o preparo do patezinho Só cortar aqui os ovos Deixar bem trituradinhos Pra deixar os pedaços Óbvio, né gente? Quanto mais é trituradinho Melhor, né? A não ser que vocês gostem de uma coisinha mais crocante Olha, eu deixo, sabe? Mas no meu caso é porque eu tô preguiça mesmo De ficar triturando mais O pate tem que ser só o cremezinho, né? Enfim, coloco aqui um pouquinho de creme de leite Espera aí que tá saindo só o soro Tem que mexer Prontinho, creme de leite E aí, moro, de temperinho, né? Seco Eu coloco o sal, né? Porque eu já não coloquei a tapioca Aí eu boto aqui açafrão Pra dar uma corzinha, né? Se bem que a gema do ovo já dá essa corzinha, entendeu? Mas eu boto o açafrão Vou botar também mexer o rio Dá um saborzinho Um arominha mais plus Até porque ovo tem um cheirinho forte, né? Aí o Michiruri super tira esse cheirinho forte de ovo Juntamente com o orégano E aí, né, meus? Pra finalizar Só colocar, sei lá, duas azeitonas, entendeu? O tanto que vocês gostam Eu amo azeitona Mas eu vou botar só duas mesmo Porque já deixa um saborzinho plus Aí eu amo, 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 amo E olha só, amores Agora é só misturar mesmo E dizer patê Botar tapioquinha E botar nosso patêzinho em cima Cafézinho também já ficou pronto E é isto Vamos lá E mira Uma delicinha de café da manhã, né, amor? Só falta fruta Eu tenho que comprar ainda minhas bananinhas Gente, pensa no vento parado Misericórdia Aqui, ó, é tudo aberto Só não deixei aquela porta aberta, né? Mas, ó E não corre vento A cortina ali tá balançando Mas o vento não chega aqui, não E olha só, amores Hummm Muito bom, muito bom Gente, eu deixei bem salgadinho Pra ter Como a tapioca não tá com sal Nossa, super casou Tudo de novo É brincando E aí Obrigada Bom beta E aí E aí Aキャンピ E aí E aí E aí E aí Obrigado.